E essa vai pra rapaziada bonita de Aracaju Pelo menos dessa vez, vê se me entendi Igual a vinte uma vez, dessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado, eu já paguei Por favor, não me ponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você Um amor mais gostoso E quero transar com você Meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja E joga essa mala no chão Traga a porta e me beija Um show de ritmos ao vivo 9974-1327 Furacão mulher Pelo menos dessa vez, vê se me entendi E coloque de uma vez E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Esse mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, do que chorei Se eu devia algum pecado, eu já paguei Por favor, não me ponha seu castigo Que eu te amo Fica comigo Fica comigo Quero viver com você Um amor mais gostoso Que quero transar com você Meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja E joga esta mala no chão, tranque a porta e me beija Quero viver com você o amor mais gostoso E quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja E joga esta mala no chão, tranque a porta e me beija E joga esta mala no chão, tranque a porta e me beija E joga esta mala no chão, tranque a porta e me beija E essa vai para todos os caminhoneiros Sobra se afastar ao vivo com o furacão do bré Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Tentar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Pro meu velho rio CEDES ESTOURADOS E dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho rio Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho rio Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Pro meu velho rio Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho rio Vem dar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de macio Igual um passarinho Pro meu velho rio Um abraço a toda rapaziada bonitente em Carmópolis O nosso amigo Aluísio Pessoal bonito também te aguada Aquele abraço, hein? Ao vivo! Padrugha em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo O vento bate no botão Faz frio o meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você Aqui me engano 10 minutos sem você Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo pede o seu Pra ficar juntinho Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Igual se uma lua e o sol Ouvi você sobre o lençol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo Enfim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Mandando um abraço É nosso amigo Deidão Se esposa Viviane Também é o nosso amigo Márcio Locutor E tá por aí Que te ajuda Aquele abraço Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo Desejo se explodindo Em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo Devolvo o que roubou de mim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo Desejo se explodindo em mim Dá pouco gosto do seu beijo Ai que está me queimando Não dá mais pra ficar assim Desejo se explodindo em mim Devolvo o que roubou de mim E leve embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Alô galera de todo o Brasil Um huracão do brega ao vivo Mandando um abraço muito especial Para o nosso amigo Toninho Prefeito de Brega Subirante Nosso amigo Zé do Piosco Não adianta te dar Todas as coisas no mundo Se até mesmo junto Você não percebe Você tem em ver Se eu tivesse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E meus olhos brilhando Brilhando De ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube É uma pena É uma pena É uma pena e pouco A noite e o dia A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Foi eu que não soube Não é culpa sua Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Pra todo o Brasil Huracão do Bré Não tenha medo Desse amor Desse amor bonito A sua manhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Meu anjo azul Onde está você Que saiu pra ir buscar Estrela nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Entre sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Ao vivo Onde está você Que saiu pra ir buscar Estrela Estrela nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que lua vai voltar Nosso amanhã Eu vejo o anjo Não tem nada de pecado Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado 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 E esse é o sucesso romântico Pra quem está apaixonado Curtindo a ver Quero te dizer baixinho Com todo carinho Do que sinto por ti Espero Com a chance sua Nesta noite de lua Tem você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me almoçar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me almoçar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me almoçar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Nesta hora nem quero pensar O seu corpo com as mãos Chalalala O seu corpo com as mãos Por outra pessoa O seu corpo com as mãos Ainda sob o seu corpo com as mãos Chorei Chorei demais com as mãos Chorei demais com a sua batida No inverno frio sem o seu calor Oh, 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 oh Você aí Nem lembra Nossas noites bem dormidas Se esquece Nossas vidas bem vividas Do nosso meio quente de amor Gostei maestro Curtindo ao vivo Sucesso apaixonado Simbó Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Pensou e jogou fora Assim à doa Me abandonou E disse que não me quer Se esqueceu Que foi um grande amor Na sua vida Tais horas que Deixar-me de querida E muito me amou Como mulher Eu aqui Ainda sou por sua despedida Chorei demais com as mãos Sua batida No inverno frio sem o seu calor Oh, oh, oh Você aí Nem lembra Nossas noites bem dormidas Se esquece Se esquece Nossas vidas bem vividas Do nosso meio quente de amor No inverno frio sem o seu calor Se esquece Se esquece Ela se esquece Se esquece De novo Se esquece O meu Amor Eu relembro que era tarde de domingo Eu passeava no meu carro com o meu pé Fazendo os planos tão bonitos pra nós dois Eu não sabia que era nossa despedida Ali naquela avenida, aconteceu logo depois No cruzamento, o normal tinha uma cidade Em outra velocidade, alguém veio sobre mim Tentei fugir, saindo pra outro lado Mas fiquei desesperado, quando vi que era o fim Um acidente, tão de repente E acaba toda a alegria de alguém É nesta hora que a gente vê Não vale nada o dinheiro que se tem Um acidente, tão de repente E acaba toda a alegria de alguém É nesta hora que a gente vê Não vale nada o dinheiro que se tem Meio confuso, acordei no hospital E a dor maior, eu senti no coração Entre soluções, arrisquei a perguntar Mas já sabia pela cara das pessoas Que não era nada boas As notícias pra lidar No cruzamento, tão normal de uma cidade E a dor maior, eu senti no coração 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 E até que enfim Nasce pra mim Um grande amor Não saia nunca mais o meu abraço Não deixe o meu corpo se encobrir Que em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sempre o beijo Não se perca de mim na multidão Sem ver o amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa a preferida Ah, raio de luz Que iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Usa a preferida Sucesso ao vivo Trazando a paixão R.P.S.O. Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo se encobrir Que em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sempre o beijo Não se perca de mim na multidão Sem ter o meu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Eu me chamo solidão 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 Vamos tentar nos achar, em outros corações. Minha vida nesta cela, é olhar pela janela e esperar. No domingo lá vem ela, caminha no centro dela, vem com o seu lar. Traz notícia da cidade, onde explica essa verdade, meu libertino. Foi um crime sem motivo, dois ou três aperitivos, meu cura-lhe. E aqueles olhos verdes, me trouxeram pra cá. Mas alguma esperança, vai me libertar. Tinha tudo o que sonhava, morena, sigo, a cara, só para mim. Tinha lá nos companheiros, com o bebê, nos prateceiros, mas não pra mim. Todo sábado, cerveja, peixe, pico, na bandeja, e aí. Depois banho, barba, feita, agrava, a banha, azeite, e aí. Depois banho, barba, feita, agrava, a banha, 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 a banha. Eu senti falar lá, do mesmo avanço, desde a dança. Que levante uma cegueira, como a de uma peixeira. E o adalheiro. Ninguém mais me segurava, o ciúme comandava. E eu bateu. Naqueles olhos ver Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar De repente escofundido O meu amor foi garantido Amor de Deus Foi caindo de joelhos Me gritou De olhos vermelhos É meu irmão Minha vida nesta cela É olhar pela janela E esperar Na visita da esperança Que nasceu numa criança Me perdoar Aqueles olhos meus Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar Aqueles olhos vermelhos Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar E agora Vamos trazer pra vocês A continuação do dia de visita Que aconteceu em todo o Brasil Já faz mais de 20 anos Que eu fui preso Estou pagando por um crime Que eu prometi Olhos vermelhos Que eu fui preso E me atendeu, vim pra sem sabedoria A criança cresceu Deus ouviu minhas preces E me atendeu, vim pra sem sabedoria A criança cresceu Dormi com um mês morado Um homem de olhos claros Que é aqui me visitando De gravata e barba feita Trazem sua face perfeita A esperança de um olhar Como se fosse um amigo Ele fica aqui comigo E me faz bem ver o ouvido Uma hora me olhando Os olhos lá que mexendo Diz que vai me ouvir Deus ouviu minhas preces E me atendeu, vim pra sem sabedoria E a criança cresceu Deus ouviu minhas preces E me atendeu, vim pra sem sabedoria E a criança cresceu No dia do mês morado Um homem de olhos claros Novamente apareceu E se eu vir pra te buscar Você vai me acompanhar Estou a divulgar Minha mãe de olhos claros Minha mãe já me contou Que um dia você matou Só porque amou demais Eu sou aquela criança E seu filho Sua esperança E me atendeu, vim pra lá Deus ouviu minhas preces E me atendeu, vim pra sem sabedoria E a criança crescer Hoje estou em liberdade Mas confesso na verdade Ainda continuo preso Nas lembranças do passado Ainda estou afobinado E aprisionado Um homem de olhos claros Que com pensamentos raros Me tirou desta prisão Que é nos olhos de frio Este homem é o rio Que eu perdi em oração Deus ouviu minhas preces E me atendeu, vim pra sem sabedoria E a criança cresceu Deus ouviu minhas preces E me atendeu, vim pra sem sabedoria E a criança cresceu Ruracão do Bréga Um chute de vítimas pra vocês 99741327 Falar com o empresário Aldair RP Song Produções Música Livrei a taça da barculha E atirei seus pedaços ao vento Vintei bem alto, viva a vida Música O sol que andava bem ausente Voltou a brilhar novamente O sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Tua presença mandou a saudade fora Não sinto mais essa ansiedade louca Música Quanto de amor estava com esse momento Sentiu seus lábios para a vida me trazendo Pão respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem o amor Sem o amor a esperança é perdida Sem o amor a esperança é perdida Sem o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem o amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não fico mais nessa ansiedade louca Tanto de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Qual respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração E sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração E sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção O amor é a inspiração E sem amor amém O amor é a inspiração O amor é a inspiração E sem amor amém Amém.